Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Caralho, EA e dois, velho, no mínimo. Ah, cara, se eu tivesse ali a minha Negev, hein, Chaud? O sucesso é brabo. Tô cego. Escolha o trem. Cuidado a fundo, Azul. Ai, meio, 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 meio. Nossa Senhora. Tô meio a varrrrrratas. Meio. Boa, hein. Lá do Vada. Lá do Vada. Ah, nossa filha. Ah, nossa filha. Ah, nossa filha. Ah, nossa filha. Pode estar fundo? Não, está escuro em cima. Eu fucking knew it, mano! Eu fucking knew it, mano! Peguei o meio. Escuro, escuro, escuro baixo, escuro baixo. Mais pra meio. Subiu, peraí. Ah! Ah, Yucus, achei que você fosse dar a cara. Mais dois. É, 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 é. Meio, c4. Guys, preciso de ajuda, mano. Não entrou ainda, não entrou ainda. Mas vai entrar, né? Nossa, cara, o cara me pegou no jump, velho, da macaxeira, velho. . Entrou o meio. Entrou o meio. Dois, mais um. Nosso! . . Até aí fodeu, ó. Favancei escuro, mano, é... Sabe, então. É! Nossa, que horror, velho. Dois porra. Dois porra do jato. Dois, 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 dois. Ainda tirei 86, 82 dos rapazinhos. Bairro de B. Bairro de B. Bairro de B. É tudo, é tudo. Bairro de Bairro! Dinheiro contigo essa noite. Você corria pelado atrás de mim e gritando Agora é minha vez? Quê? Ai! CT, CT. Era dois CT. Peguei, peguei. Não, tá aqui, velho. Mais um. Ai! Porra, de novo? Não, eu... Guys, eu sou muito obeso, velho. Eu sou, tipo, muito obeso. É, tipo, super mega obeso. If you know what I mean. Very... Very... O cara tá colando lá. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Ó, vou falar pra você. Eu acho que a gente pode tentar, tipo, uma estratégia inusitada. Que é a gente fazer uma pirâmide na base. Tá ligado? Essa... Eu acho que pode dar certo. Eu acho que, tipo, se a gente tentar algo diferente, a chance é maior. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu inventava esse meio aí e ia pra ver. Porra! Ai, eu errei! E eu não vou falar... Você já viram aquela série? Deixa... Vamos fazer 15 e olha o que aconteceu. Hum... Essa é braba. Essa é braba, ó. Os caras vão fazer 15 e depois 16. E a gente vai vazar de boa. É verdade. Ai! Mas eu acho, Chaudi, que o que nos falta é um pouco de ódio. Achou errado, otário! Eu posso perder de zero, velho. Aquela skill de Negev... Teve show. Teve show. Show de bolas. Nossa! Mano, o Knubi não desistiu, velho. Mano, o Knubi tá chateado, velho. O Knubi tá chateado. Não, mano. Tô matando de leve, né? Tipo, só Negev e tal, né? Ai! 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 Não! Não, Chaudi! Boa! Tá, gente. O Chaudi do nada, ele fica chateado com os caras e começa a dar essas balas, velho. Eu acho que eu meto e tomo, meu irmão. Ai! Ah! 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 Não, só para quando plantar C4 e ganhar um round, mais nada. Os três fora, os três, os três. Mais, mais dois. Mais um fora na caixa. Ah! Tá morto, velho. Tá voltando, tá voltando pro meio. Cara, foi uma putaria de som, velho. Puta que... Porra! Ah! Mano, eu tô falando. Alguma atividade da equipe inimiga deixou ele muito chateado, velho. Mano, o Knubi tá putaço, mano. Ele tá putaço. Não, ele tá muito chateado com os rapazes da outra equipe, velho. CP. Eu errei. Mano, toda vez, velho. Toda... Mano, toda vez. Toda vez eu ponho fogo naquela samambaia, velho. Caralho, mano. Toda vez, velho. Beleza! Cão do cavalo! Ap, varen... Desenhar! Aií... Tem pra vir Bravo! Desce o nome! Tá na varanda? Caralho, caralho, caralho! Fundo, fundo! Cadê o roxo? O roxo, o fundo aí roxo! Peguei! Boa! Cara, foi um spray horrível, velho! Foi asqueroso, velho! Meu Deus, que nojo de mim! Vai plantar, vai plantar esse amiguinho aí! Plantei! Raio! É foda que os caras tão assistindo live, cara Vamos dar o strafe juntos Os dois, ó Não, o cara é ali, varanda? Vamo! 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 Caralho, vamo caralho Meio Gurizada do céu, como que virada isso aqui? Não, fica um fundo, fica um fundo Na moral, mano, salva esse game lá, o game, pelo amor de Deus Pô, que é nova, fechado Taxa branca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que jogo é esse? Que jogo Que jogo Cribozinho Guys, guys, guys Meu Deus, eles acabaram de ver uma gameplay insana Acabou de acontecer isso, eu tô falando isso em live ainda Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Não se esquece de deixar o like Compartilha aí, entendeu? Se você já teve uma virada sinistra Porque puta que PORRRA